Excelências, senhores chefes de Estado e do Governo, digníssima diretora-geral da Unesco, doutora Audrey Azulay, agradeço a oportunidade de participar nesta reunião global de educação, setor da área social que constitui um desafio prioritário para o Executivo Angolano. Estamos todos conscientes das consequências que a pandemia da Covid-19 tem vindo a trazer aos países do mundo inteiro, com incidências gravosas na economia e no desenvolvimento humano e social das nações. A educação, pela sua transversalidade e principal via através da qual se chega ao conhecimento e ao domínio da ciência e da tecnologia, também foi severamente afetada e, no caso concreto do meu país, Angola, mais de 13 milhões de alunos matriculados no presente ano letivo viram-se temporariamente confinados em casa e privados do acesso às aulas. Perante esse quadro sombrio, Angola não se resigna à agressividade do vírus e, com resiliência, vem implementando medidas para mitigar os efeitos negativos da pandemia nas mais diversas áreas da vida social. Decidimos pelo retorno gradual das aulas, a partir do passado dia 5 de outubro, tendo para o efeito se elaborado um calendário letivo reajustado com os respectivos programas mínimos e orientações metodológicas. A par disso, estabelecemos parcerias para alargar os espaços educativos e atender no mundo inteiro coincidências gravosas na economia e no desenvolvimento humano e social das nações. Está igualmente em curso, um programa inclusivo para dar maior oportunidade de acesso à escola às meninas, sobretudo das zonas rurais que, por entraves culturais e estereótipos sociais, são, desde determinada idade, marginalizadas e empurradas para o trabalho infantil e gravidez precoce. Verbas extraordinárias estão a ser alocadas às escolas para assegurar a sustentabilidade do processo de ensino e devolver aos alunos, professores e às famílias a esperança e a confiança numa vida escolar segura. Quero destacar o programa Valor Criança, que está a ser implementado em três províncias do país no âmbito do Sistema Integrado de Gestão da Ação Social, cuja ação incide na prevenção da má nutrição e promoção da saúde infantil, no registro de nascimento e na inserção no sistema de ensino, atribuindo apoio financeiro direto às famílias mais pobres. O programa de proteção social através de transferências monetárias, denominado COENDA, desenvolvido com o Banco Mundial, tem marcado um impacto positivo na vida das famílias e das comunidades, uma vez que tem beneficiado os alergados das famílias mais vulneráveis com apoio financeiro e por forma a promover diversas iniciativas de empoderamento e de inclusão produtiva. Outra prioridade prende-se com a formação e a capacitação dos professores e gestores escolares para lidar com a nova abordagem da escola em contexto do Covid-19, dando-lhes ferramentas que colocam a sua ação em prol da defesa da vida e da construção do conhecimento. Apesar dos diversos condicionalismos com que a Angola se debate, está em desenvolvimento um programa que visa a massificação do uso das novas tecnologias de informação, de comunicação e da internet nas escolas de ensino secundário, tendo já sido aprovada a modalidade do ensino à distância e semipresidencial. Já é realidade a disponibilização de todos os materiais corregulares, sobretudo do ensino primário e na plataforma eletrônica SEP, a fim de permitir o acesso fácil aos conteúdos oficiais ministrados das diferentes classes. Encontra-se, em fase final, o processo de revisão, atualização e melhoramento dos manuais escolares e instrumentos correlacionados do ensino geral, sendo que, por esta via, estima-se promover e melhorar o ensino e a aprendizagem. As ações resultantes do Programa Integrado e Intervenção dos Municípios têm permitido o aumento significativo do número de salas de aulas, tendo sido disponibilizadas 22.844 salas de atividades para as crianças dos 0 aos 4 anos, 17.400 salas de aulas para a classe de iniciação e 1.140 salas de aulas para reforçar o combate ao insucesso escolar e atender as crianças com necessidades educativas especiais. Para o ensino secundário, foram disponibilizadas 16.069 salas de aulas. Para o primeiro ciclo, 11.895 salas de aulas. Gostaria, finalmente, de reafirmar o inabalável engajamento do meu governo em criar cada vez mais oportunidades para o acesso das nossas crianças à escola, e uma educação de qualidade, investindo no setor dos recursos necessários e indispensáveis para assegurar-se a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.